A pesquisa realizada por profissionais de educação e psicologia nos Estados Unidos com grupos de crianças entre 4 e 8 anos. O que é o amor? Corta de chuva, picote de gato, laço de fita, cordão de sapato, flor da zanela e botão no cabão, coisas que eu amo e são tudo pra mim. Se você quer aprender a amar melhor, você tem que começar com um amigo que você não gosta. O amor é quando a menina passa mesmo. E o menino faz a loção com as barcas. Aí eles saem juntos e se cheiram. Eu sei que menina, mas ela me ama, porque ela me dá todos os seus cantores velhos e tem que sair do papel. Se na mesa e sol na cozinha, bico de pato, chapéu de palinha, banda passando e soando o parinho, coisas que eu amo e são tudo pra mim. Amor, é quando você sai pra comer e oferece as suas batatinhas fritas sem esperar que a pessoa ofereça as batatinhas delas. Quando a minha avó pegou artrite, ela não conseguiu aumentar as unhas do pé. Aí o meu avô fica pra ela, mesmo quando ele tem artrite. A Cláudia foi aqui com uma galinha que nós somos um amigo sempre, mesmo se foi vindo muito sempre. Lona de círmita, fete de grama, bola de terra e botão de pijama, doces inferno chegando no fim, coisas que eu amo e são tudo pra mim. Lona de círmita, o jeito de falar o seu nome é... diferente. Pia! Amor, é... É quando... Aí a mãe faz café com o meu pai e aí ela dá um gole antes pra saber se caso gostei. Na minha apresentação de piano, meu pai ficou acenando e sorrindo da plateia. Ele era a única pessoa que fazia isso e eu já não sentia medo. Pinta de trape, bochicha, vem pegar, lua passando na fresta da telha, brisa sobrando e penteando galmim, coisas que eu amo e são tudo pra mim. Amor, é quando você diz pra um menino que camisa bonita que você tá vestindo, aí ele usa todo o dia. Amor, é quando um cachorro lampe a sua cara, como mesmo depois de você deixar dele de interno, só assim. Amor, é quando você fala pra alguém é o ruim sobre você mesmo, sente medo que essa pessoa não venha te amar por causa disso. Mas aí você se acreende como não só continuam te amando, como agora te amo mais ainda, né? Amor, é a gente. Descansa, se a saudade de repente vem, eu lembro das coisas que eu amo e então de novo eu me sinto do bem. Se a tristeza, se a saudade de repente vem, eu lembro das coisas que eu amo e então de novo eu me sinto bem. Amor, é quando você está vestindo a sorte do bem. Obrigado.